A Ouro Safra está com uma novidade que vai deixar seus carregamentos ainda mais rápidos. Um aplicativo que vai facilitar o trabalho dos motoristas, o Ouro Log. Você sabe que do lado de cá, nós já somos ágeis, porque utilizamos equipamentos e sistemas de ponta. Agora, do lado de lá, vamos agilizar o acesso às informações de carregamento. Sabe como? Com o novo aplicativo Ouro Log, você poderá acompanhar suas etapas de carregamento em tempo real. Já pensou em quanto a velocidade e independência o aplicativo vai te proporcionar? O Ouro Log permite que os motoristas acessem ordem de carregamento, nota fiscal, agendamento e local de embarque. Tudo isso em suas mãos. O aplicativo está disponível gratuitamente na Play Store e na App Store. Entre e cadastre-se. E não se preocupe que o aplicativo não pesa a memória do seu celular. Se você tiver dúvidas, estamos aqui para dar todo o suporte necessário. A Ouro Safra apoia a segurança no trânsito. Não use o celular enquanto dirige.